Música Deixou o cano com o André que arrisca de fora com o desvio GOOOOOOOL André é do Fluminense Insistiu, insistiu, bateu, bateu até furar o bloqueio do Olímpia Um gol especial Reto meteu a cabeça na bola, insiste o Fluminense com o cano GOOOOOOOL Ganho, é do Fluminense É a bola certa no pé certo É o cara que conhece os atalhos de dentro da área A garotinha faz o L É o duplo L Música GOOOOOOOL Da LDU Julio No comecinho do primeiro tempo ele recebe habilidoso, é rápido, ele sai da marcação e tira com o totózinho ali do goleiro Rafael Ibarra tá passando, a bola é pra ele, Ibarra GOOOOOOOL Da LDU Ibarra Amplia em cima do São Paulo, faz 2 a 0 para o time equatoriano Ele passa, acha o buraco, chega na frente, dá um tapa pra... Botar a bola no fundo da rede e sair para o abraço A LDU amplia, faz 2 a 0 Lucas pediu a bola pra ele, Lucas, Lucas LUUUUUUUUUUUUUUUUUCCAAAALLS Do São Paulo! Lucas Moura, ele volta a uma sul-americana A chance para o cruzamento Deu certo, tinga por ali, passou Gol! Do Fortaleza! Guilherme esperou pelo lado esquerdo A bola chegou, atravessando toda a área Para ele botar lá dentro Fora do gol, o tiro! Gol! Do Fortaleza! Gabi Chioli totalmente fora do gol Ele ficou escancarado para o Pochettino Marinho, de novo, ameaçou Que passe maravilhoso! Chuta lá! Gol! Do Fortaleza! Marinho, Guilherme, seu Elio O cruzamento, Mastriani esperou Girou, bateu para o gol! Gol! Do América! Mastriani! Amém! Amém!